Quem viu apenas o placar de 3x0 pode ter achado que o jogo foi tranquilo para o Jaraguá, mas o João Neto vai provar que essa galera está enganada. O goleiro do time do Sul pegou até pensamento contra o Corinthians, que tentou de tudo. Foram pelo menos quatro boas defesas, mas o verdadeiro milagre veio logo no começo. O fixo ledo, timão e da seleção brasileira, fez um belo chute, mas o camisa 19 estava lá para passar o recado claro. Hoje eu não vou levar gol de jeito nenhum. Com essa performance, o João Neto ficou com o prêmio da melhor defesa da semana 15. Pode confiar que ele vai guardar o troféu direitinho.